Minuto da Justiça TJSC Policiais que agrediram o locutor por críticas em rádio são condenados por danos morais. Mais informações com o repórter Gustavo Falou. A 4ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou dois policiais militares rodoviários ao pagamento de R$ 8 mil para um radialista. Vítima de agressões em Bar de Orleans, no sul de Santa Catarina, o locutor acompanhava uma final de campeonato em junho de 2008, ao lado do filho, quando recebeu cobranças dos agentes públicos, que estavam de folga, por comentários veiculados em programa policial de rádio. Dentro e fora do estabelecimento, o autor foi agredido com tapas e socos, embora tenha explicado que não fora ele quem criticara a corporação. Para o desembargador Joel Figueira Júnior, a ilegalidade do ato está comprovada no sofrimento físico e psíquico do radialista. Na sala de imprensa do TJTC, repórter Gustavo falou.